Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, prontos para mais uma aula? Já foram ao banheiro, já fizeram aquele lanchinho que a gente estava com fome aí, já comeu alguma coisa, fez um lanche? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Vamos continuar aí a falar sobre o uso de verbos em textos. Lá na primeira aula, nós falamos sobre o gênero notícia, né? E a gente começou a falar sobre a importância aí dos verbos nas notícias. Mas antes da gente começar, eu trouxe aqui um momento para vocês, um momento conta para mim, onde a gente vai aí relaxar aí e apreciar uma história. Vamos lá? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mish e vim bater a sua aula para mais um momento. Conta para mim. Vamos para a história? O dia que o sol tirou férias. Texto de Bárbara Samuel Rocha Toches, Ilustrações, Lionel Mota O dia que o sol tirou férias. Uma enorme floresta, onde vivem diversas criaturas, tudo pode acontecer. E como tudo pode acontecer, certo dia, sem avisar, o sol resolveu tirar as férias e deu nisso. O dia amanheceu horrivelmente horrível. Não parecia uma manhã desses livros românticos. As formiguinhas trabalhadeiras, que foram as primeiras a acordar, apavoradas, sentiam a falta do sol. Isso não é possível, dizia uma manhã. Mas ele deve ter deixado algum recado. Nem acredito. Desde minha travó, ele está lá. O macaco levava na brincadeira. Você viu, Hiena? O dia anda escuro como a noite. A preguiça disse que nem consegue enxergar as mãos. Hiena? Vê se pode. Ah! E o burro pensou que o sol estivesse sentindo frio. Daí se cobriu. Hiena? Só que não era brincadeira. O acontecimento apavorava a todos. Menos ao macaco e à hiena, é claro. As gassas desesperadas diziam. O que faremos? Estou com fome e não consigo ver os peixes. Não sabemos. Também estamos famintas. E agora, gente? As araras já sem paciência falavam. O que faremos, hein, comadre? Não sei. Tenho essa mesma dúvida. E as outras diziam ainda. E se contratarmos um substituto? Que isso? Tá querendo desfazer-se do sol? Deixe os índios ouvirem isso. Os filhotes também ficaram assustados. A minha mãe pensou que estivesse acordado de madrugada. Disse o filhote da cutia. Meu pai já achou que tudo é um desastre. Ele disse que o sol fez tanta força pra clarear a noite que virou brasa. Falou o coelhinho. O pessoal do formigueiro está de luto. Que isso? O sol só tirou férias. Melhor ele aproveitar. É dose, viu? Dizia o macaquinho. Os intelectuais preocupavam-se por todos. As plantinhas precisam de calor. E luz do sol, gente. E agora? Não precisamos nos preocupar, disse o rei leão, acalmando a bicharada. Pois, mais cedo ou mais tarde, ele voltará com saudades do povo da floresta. Alteza, eu posso mandar uma carta para ele? Cale a boca, tigre. E onde você vai encontrar um carteiro para chegar lá naquela quentura toda? É, amiguinhos. A situação fica cada vez mais difícil. O que faremos? Por favor, alguém tem uma sugestão? E não obteve nenhuma resposta. Enquanto ele descansa, ou sei lá o quê, nós estamos preocupados. Terminava o rei. O jeito foi esperar. E esperar. Alguns iam para a casa desanimados. Tenho que alimentar meus filhotes, dizia a garça. Acho que devo ver minhas cenourinhas. Já estavam perdendo as esperanças quando perceberam uma coisa estranha. E aí, vejam, o sol está aparecendo. Todos ficaram contentes e, ao mesmo tempo, apavorados. Como aquilo pôde estar acontecendo? O rei leão ordenava. Vamos todos festejar. E fizeram a maior festa com a volta do sol. Mas, o que realmente teria acontecido? Isso somente o sol e a lua podem dizer, não é? O dia que o sol tirou férias conta a história da visão dos animais do eclipse solar. Escrito quando a autora cruzava a sétima série, em 1987. O livro traz a conversa entre animais e a preocupação de todos na floresta pela ausência do sol. E aí, galerinha? Gostaram da história? Espero que sim. E em breve nós voltaremos para mais um momento de conta pra mim. Tchau, tchau e até a próxima. E assim, a gente retorna aqui ao nosso assunto sobre verbos, certo? Verbos e notícia, né? O gênero textual notícia, que a gente falou um pouquinho sobre ele na nossa aula anterior. Mas que, em outro momento, a gente vai aprofundar um pouco mais, certo? Como já sabemos, o verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Eu acredito que vocês já tenham compreendido isso, né? Uma vez que a gente já venha falando sobre isso há algum tempo, certo? Por exemplo, Laura canta todos os dias. Tiago estava feliz hoje. Choveu muito essa manhã. Então, canta indica uma ação. Estava feliz indica o estado. Choveu indica aí um fenômeno da natureza. Então, o verbo, ele pode expressar aí uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Sabemos também que o verbo varia de acordo com o número, podendo ele estar no singular ou no plural. E a gente já falou também muito sobre isso. Singular, eu canto. Plural, nós cantamos. Neste caso, nós temos aí a primeira pessoa do singular, eu, e nós temos a primeira pessoa do plural, nós. Então, eu canto, nós cantamos. E esse verbo, que é o verbo cantar, ele vai mudar a sua flexão de acordo com o número, né? Que é se está no singular ou plural. Os verbos podem também ser conjugados na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Nós também já falamos sobre isso. A primeira pessoa seria eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Essas são as pessoas do singular. No plural, nós temos como primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles ou elas. Lembrando que a terceira pessoa do singular é ele ou ela, certo? O verbo também varia de acordo com o tempo que indica quando ocorre o fato expressado por ele. Ele pode estar, então, em quê? No presente, no passado, que também é chamado de pretérito, ou no futuro. Por exemplo, canto é algo que está acontecendo. Então, estaria em que tempo? O tempo presente. Cantei, é algo que já aconteceu. Então, estaria em que tempo? Passado, né? Cantarei, é algo que ainda vai acontecer. Então, esse verbo estaria conjugado aí no futuro, né? Que é algo que ainda vai acontecer. Nós estudamos também que os verbos, eles podem ser classificados de acordo com suas terminações. Podendo estar na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER ou OR. E terceira conjugação, verbos terminados em IR, certo? Agora que nós já relembramos tudo que estudamos sobre os verbos, nós vamos voltar ao nosso texto, que foi aquele texto que a gente viu na aula passada, né? De hoje, a primeira aula, nosso primeiro momento, que foi uma manchete, não foi? Foi uma notícia que a gente viu. Nessa notícia, nós vamos analisar a presença dos verbos ali e tentar identificar os tempos, certo? Observe o verbo destacado aqui. Brasil vai retirar 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Vai retirar. Retirar é verbo também? Pro é verbo. Eu destaquei aí pra mostrar pra vocês que ele também é verbo. Só que o retirar, ele está no infinitivo, que é quando o verbo ainda não foi conjugado, certo? E o vai já está conjugado. Vai é do verbo, indica que ação ir, né? Ir a algum lugar. Ele vai. Ir, ir. Ir termina em quê? Em IR. Assim, qual a pessoa do verbo? Qual é a pessoa do verbo aí? Vai. Quem vai? Ele vai. O Brasil vai. Ele vai. Então, a pessoa do verbo seria a terceira pessoa do singular, certo? E como é que esse verbo ficaria no infinitivo? Vai, indica a ação, ir. Então, ficaria ir no infinitivo. E ele, nesse caso, está no infinitivo? Não, ele está conjugado. O retirar, sim, está no infinitivo. E qual a conjugação do verbo? O ir seria a terceira conjugação, porque termina em IR. Agora, o retirar termina em AR, seria a primeira conjugação. Em que tempo ele se encontra? O Brasil vai retirar, vai acontecer ainda. Se vai acontecer ainda, ele está em que tempo? Ele está no futuro, né? Que é algo que ainda vai acontecer. Observe aqui o próximo trecho aí da nossa notícia. O Brasil irá diminuir a quantidade de açúcar em bolos, biscoitos recheados, bebidas açucaradas, achocolatadas e produtos lácteos. Eu destaquei aí dois verbos. O irá e o diminuir. Irá indica que ação ir, né? E diminuir já está aí no infinitivo, certo? Qual é a pessoa do verbo? O Brasil irá. Ele irá. Irá indica algo que ainda vai acontecer, né? Então, nós temos aí um verbo que está conjugado em que tempo? Está conjugado no futuro, que é algo que ainda vai acontecer. E quais as conjugações aí desses dois verbos? Irá, ir. É do verbo ir, né? Que, neste caso, está na terceira conjugação. Pode ser classificado como terceira conjugação. E diminuir termina também em IR. Seria o quê? Terceira conjugação. Irá está conjugado e diminuir está já no infinitivo. Vamos observar mais uma parte aí da matéria. No acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde e as associações do setor de alimentos, o país se comprometeu a tirar 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. A quantidade equivale ao peso de 24 mil elefantes. Com isso, o Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a adotar medidas para diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos industrializados. Prestem atenção. Aí tem outro verbo que eu não destaquei, que foi o verbo tirar, que está no infinitivo. Mas vamos analisar os verbos destacados, certo? Então, qual é a pessoa do verbo de cada um desses aí? O país se comprometeu. Ele se comprometeu. Ele é a terceira pessoa do singular. Com isso, o Brasil se torna. Ele se torna terceira pessoa do singular. Adotar e diminuir está no infinitivo, né? Esses dois verbos não foram conjugados. Então, nós temos aí comprometeu e torna, certo? Comprometeu não está no infinitivo. Como é que ficarei no infinitivo? Comprometeu indica a ação comprometer, certo? Comprometer. E termina aí com er. Torna. Vem de que verbo? Do verbo tornar, né? Que termina aí com ar. Então, nós temos os verbos comprometer, tornar, adotar, diminuir. E ainda temos o tirar aí, que não foi destacado. Qual a conjugação do verbo? Nesse caso, comprometeu, ele comprometeu. É algo que já passou. Então, nós temos aí um verbo no pretérito. Ou também chamado de passado. Torna. É algo atual, né? O agora. Torna. O Brasil se torna. É algo do de agora. Se é de agora, é do presente, certo? Adotar, diminuir, tirar, estão no infinitivo. Não estão conjugados em tempo algum. Em que tempo, no caso, ele se encontra aí? Comprometeu, como eu disse pra vocês. É o quê? Passado. Torna presente. Vamos observar aqui mais uma parte da notícia. O principal objetivo do acordo é reduzir o número de doenças, como diabetes, hipertensão e obesidade, causadas pelo grande consumo de açúcar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os brasileiros ingerem por dia o equivalente a 18 colheres de chá de açúcar, embora o recomendável seja 12. Esse consumo aqui, se eu for colocar ele como verbo, ele vai ficar como consumir, certo? Pode ser assim, se ele for conjugado, seria eu consumo, né? Só que neste caso aqui, o grande consumo de açúcar, esse consumo não está como um verbo, certo? Aí nós temos os verbos reduzir, é, ingere. Qual é a pessoa do verbo? É, ele, é, terceira pessoa, né? Os brasileiros ingerem, eles ingerem. Nós temos a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa aí do plural presente aí nesse texto. O verbo está no infinitivo, reduzir está no infinitivo, mas o é e o ingerem não. E como é que ficaria esses verbos, né? Neste caso, o é e o ingerem no infinitivo. É significa ser, né? Mostra estado, já não estamos falando de ação, é estado. É, ser. Ser termina com er. Neste caso aí, nós temos um verbo que é reduzir, terceira conjugação, ser, segunda conjugação, ingerir, terceira conjugação também, certo? E se o consumo aí fosse um verbo aí dentro desse texto, seria consumir, o verbo consumir, que também seria a terceira pessoa do, a terceira pessoa não, perdão, é a terceira conjugação, certo? E em que tempo ele se encontra? É, é algo atual, ele é, certo? Então é o agora, se é o agora presente. Eles ingerem, também eles ingerem é o agora. Então seria o quê? Presente também. Agora observe os verbos destacados. Mais alguns, né? Como solução, eles indicam aumentar o preço dos alimentos que fazem mal à saúde e ensinar a população a analisar rótulos, tabela que fica na embalagem do produto e mostra a sua composição. Aí nós temos, olha, indicam aumentar, ensinar, analisar, fica, mostra, todas essas palavras aí são verbos, certo? E qual é a pessoa do verbo? Eles indicam. Eles é o quê? Terceira pessoa do plural, isso mesmo. Analisar, ensinar, aumentar, estão no infinitivo, não tem pessoa porque não está conjugado, certo? E aí nós temos, tabela que fica, ela fica, então seria o quê? A terceira pessoa do singular. Ela mostra, também é a terceira pessoa do singular. E o verbo está no infinitivo? Os que estão no infinitivo são aumentar, analisar e ensinar, que não estão conjugados. Indicam, fica e mostra, não estão no infinitivo. E como é que ficaria? Indicam, indicação, indicar, mostra, mostrar, fica, ficar. Então nós temos, indicar, mostrar, ficar. Indicar, aumentar, ensinar, analisar, ficar e mostrar. São verbos que terminam em ar, então nós temos aí verbos da primeira conjugação. E em que tempo esses verbos aí se encontram? Indicam, eles indicam. Presente, né? Fica, mostra, também é o agora. Ele fica, ele mostra, é algo de agora. Então é do presente, certo? É um tempo presente. Vamos aqui para mais uma parte. Alguns especialistas, no entanto, afirmam que a medida não é o suficiente para resolver o problema, já que a taxa de açúcar, que será retirada da composição dos alimentos, será muito pequena e não fará grande diferença na dieta dos brasileiros. Olha, quais são os verbos que nós temos aí? Afirmam, é, resolver, será e fará. Será aparece aí duas vezes, né? Neste caso, esses verbos, eles estão no infinitivo ou não? Nós só temos aí no infinitivo o verbo resolver, os demais estão conjugados. E como é que eles ficariam no infinitivo? Afirmam, afirmar, é, ser, será, será, né? Parar, parar. Resolver já está aí no infinitivo. Qual a conjugação do verbo? Eles afirmam, eles afirmam do verbo afirmar, afirmar, né? Termina em AR. Termina em AR, primeira conjugação. Ser. Ou, certo. Vou voltar então. Espera aí. Vai ter edição nesse slide. Eu vou começar de novo esse slide, certo? Pronto. Não. Fazer, é, ui. Ser, ser, ser. Oh, meu Deus do céu, que erro, bárbaro. Ser e fazer. Pronto. Vamos começar, viu? Observe os verbos destacados. Alguns especialistas, no entanto, afirmam que a medida não é o suficiente para resolver o problema. Já que a taxa de açúcar, que será retirada da composição dos alimentos, será muito pequena e não fará grande diferença na dieta dos brasileiros. Aqui nós temos alguns verbos destacados. Afirmam, é, resolver, será. Será aparece duas vezes. É, e fará. Grande diferença na dieta dos brasileiros, certo? Qual é a pessoa do verbo? Qual é aí a pessoa do verbo? Afirmam. Eles afirmam. Terceira pessoa do plural. Ele será. Ele fará. Terceira pessoa do singular. O verbo está no infinitivo? Não, no infinitivo nós só temos aí o verbo resolver, certo? Neste caso, esse verbo resolver, ele está no infinitivo e ele termina em quê? Em ER. ER, se ele termina em ER, ele faz parte de que conjugação? Ele faz parte da segunda conjugação, certo? E aí nós vamos analisar os outros verbos. É, ser. No caso, no infinitivo, né? Ficaria como ser. E ele será de qual conjugação? Se ele termina em ER, segunda conjugação. Será é do verbo ser, que é também o quê? Segunda conjugação. Parar é do verbo fazer, que também é o quê? Segunda conjugação, porque termina em ER. E aí, qual é o tempo? Em que tempo é que eles se encontram aí? No caso, afirmam, será e fará. Afirmam, eles afirmam. É algo de agora, né? Então, indica o presente. Parar e será indica algo que vai acontecer ainda. Então, se trata de quê? Se trata aí do futuro, certo? E o que vocês vão fazer? Nós destacamos aí, durante essa leitura do texto, todos os verbos que estão presentes aí no texto. Verbos que estão no infinitivo, verbos que estão no passado, no presente, no futuro, certo? Então, temos verbos que foram conjugados e verbos aí que não foram conjugados, certo? Que se encontram no infinitivo. Vocês vão destacar todos os verbos presentes no texto. Podem pegar um caderno aí, uma folha de caderno e começar a anotar todos os verbos que vocês encontrarem aí nessa notícia, certo? E depois que vocês fizerem tudo isso, que pode ser essa matéria que eu acabei de apresentar para vocês, essa notícia, ou possa ser que seu professor enviou uma outra notícia aí para vocês, certo? Na sua atividade tem uma notícia diferente. Se tiver uma notícia diferente, vocês também podem pegar essa atividade. E vocês vão construir uma tabela. Nessa tabela, vocês vão construir aí, colocar quatro colunas. Na primeira coluna, o nome verbo. Segunda coluna, verbo no infinitivo. A terceira coluna, conjugação. E a quarta coluna, tempo. A cada verbo que vocês colocarem aqui, vocês vão escrever o verbo como está no texto, como esse verbo ficaria no infinitivo e qual é a conjugação desse verbo. Se é a primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. De acordo com o quê, pró? De acordo com as terminações do verbo, né? A-R, R, O-R ou I-R. E vão escrever também o tempo. Em que tempo está este verbo no texto, certo? Ah, pró, e se o verbo estiver no infinitivo, eu coloco o verbo aqui no infinitivo. Vou repetir ele aqui, verbo no infinitivo. Dizer qual é a conjugação. E no lugar de tempo aqui, eu posso colocar verbo não conjugado. Ou então repetir, o verbo está no infinitivo. Certo? Bom, agora que vocês já compreenderam aí sobre os verbos, né? Vocês já puderam observar aí o quanto esses verbos, eles são importantes, né? Na construção aí do texto, principalmente da notícia. Porque a gente está dando uma ênfase maior aí hoje, já que a gente está trabalhando esse gênero textual. Uma vez que, a partir dele, você vai poder compreender se se trata aí de algo que aconteceu, algo que está acontecendo ou algo que ainda vai acontecer. Conforme esses verbos aí, eles estão sendo conjugados, né? Outra coisa que é muito interessante, que talvez, não sei se vocês chegaram a observar isso, né? É sobre a pessoa do verbo. Observe que quando a gente estava procurando qual é a pessoa do verbo, sempre estava lá. Ou na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural. Por que terceira pessoa? Vocês lembram lá no início, quando eu falei sobre as pessoas do verbo, seriam quais as pessoas? Primeira pessoa, eu, nós, segunda pessoa, tu, vós, terceira pessoa, eles, elas, ele, ela. São aí as pessoas do verbo. Por que que nós usamos mais aí na notícia a terceira pessoa? Por que que nós utilizamos somente a terceira pessoa, nesse caso aí, nessa notícia que a gente estava falando? Por que somente a terceira pessoa? Porque, lembra lá no início que eu falei, a primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa é de quem se fala, ou de que se fala. Nesse caso, na notícia, a gente fala de alguém, ou a gente fala de algo, né? Então, sempre a gente vai falar do outro, né? Ou de um objeto. Então, por isso que é de que se fala, neste caso, a notícia, ela fala de algo, ou de alguém. Então, ela estaria nessa parte aí, de que, de que ou de quem se fala, certo? Por isso que a gente utiliza aí a terceira pessoa, certo? Agora, pegue lá o bloco de atividades, realiza sua atividade com bastante capricho, leia lá as orientações aí dadas pelos seus professores, certo? E cuide bem desse material que ele deverá ser entregue às escolas de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!